Olá pessoal, mais uma notícia triste para o futebol mundial. É a morte do Franz Beckenbauer, o Kaiser. Um cara que meu pai me falava muito quando eu era criança. Porque é através do meu pai que eu sabia que existia Cruyff, Beckenbauer, Miller. Enfim, todos aqueles grandes jogadores europeus que a gente não tinha como ver, não tinha visibilidade, não passava nada na televisão. E eu fui ver o Beckenbauer jogar na Copa de 74 na Alemanha. E foi aquilo que meu pai me falava. Um jogador de muita classe, muita categoria, uma técnica afinada, uma liderança no olhar, não precisava gritar para comandar uma equipe. Um cara que fazia o zagueiro, passava para o volante, um volante ofensivo, mas também fazia o líbero quando o time dele estava sofrendo pressão. Capitão de uma seleção campeã do mundo da Alemanha e de um Bayern de Munique tricampeão da Champions League. Um cara que tinha uma visão de jogo incrível. O campo parecia que tinha o tamanho da palma da mão dele, porque ele via tudo com muita facilidade. Infelizmente, faleceu hoje um dos grandes gênios do futebol mundial. Um beijo a vocês, meus sentimentos à família. Uau!